A Jéssica Tabas vai falar que hoje é o último dia para pedir a isenção ou a redução da taxa de inscrição do vestibulinho das ETECs e também do vestibular das FATECs. Vai explicar certinho quem que pode fazer esse pedido, Tabas. É casa grande, então vamos lá então, né, com prestação de serviço para quem está acompanhando a gente. Vou começar falando para o pessoal aí que quer pedir a isenção ou então a redução da taxa para os cursos das ETECs, tá? Os candidatos, eles precisam estar matriculados em alguma série do ensino fundamental ou então do ensino médio, fazendo o curso pré-vestibular ou então estar cursando uma graduação ou então até uma pós-graduação. Ele precisa estar matriculado, esse candidato, e comprovar renda, ter uma renda inferior a dois salários mínimos ou então estar desempregado. Então, se enquadrando nesses quesitos, a pessoa vai ter que acessar o site vestibulinhoetec.com.br e fazer essa inscrição para ver se consegue então ou a isenção ou a redução da taxa. E para quem quer arriscar um vestibular das FATECs, o procedimento também é pela internet, pelo site vestibularfatec.com.br E o candidato precisa ter concluído o ensino médio aqui no Brasil ou então estar concluindo o EJA, que é a educação de jovens, o ensino de jovens e adultos. E nesse caso das FATECs, Casa Grande, os candidatos precisam aí ter renda mensal de no máximo, dois salários mínimos. E o bacana da FATEC é que eles estão oferecendo 6 mil isenções. Então, é uma oportunidade única, dá para se inscrever e tem possibilidade de conseguir sim, viu? Só que, como você disse, o prazo está terminando. O pessoal tem até hoje às 3 horas da tarde, tanto para fazer a solicitação das ETEX ou então das FATECs. Então, terminando o jornal, a dica é correr para a internet, acessar esses sites e fazer esses pedidos, tá? Até hoje, às 3 horas da tarde. E, Casa Grande, é bom correr porque o resultado desses pedidos, eles serão divulgados na internet a partir do dia 1º de dezembro. Então, tá aí, se você quer uma isenção, uma redução para conseguir se inscrever, conseguir fazer um curso legal na ETEX aí na sua cidade ou então vestibular, tem que começar por esse caminho, Casa Grande. Exatamente. Eu, inclusive, fui aluno das ETEX, aluno da ETEX lá em Campinas, fiz o ensino médio e fiz também um curso técnico ali de gestão. E, gente, é um conteúdo diferenciado, é uma estrutura diferenciada, então acaba sendo uma oportunidade tanto para a molecada que está saindo do ensino fundamental e indo para o ensino médio ou quem quer só o ensino técnico mesmo, para quem já estiver com o ensino médio completo. Obrigado pelas informações. A Jéssica deixa o nosso telão. A Jéssica deixa o nosso canal.